Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você será mais preciso e conciso ao se expressar, mas também não se esqueça de cuidar dos outros. Os riscos de estresse estão à vista. Acalme-se e siga suas prioridades. Não vai ajudar se você ficar com raiva. Este é o momento de reivindicar seus direitos. Não se empolgue muito rapidamente, pois seus esforços não serão recompensados. Uma oportunidade de se divertir o tiraria da rotina. É bom recarregar as baterias. Você será mais exigente e conciso, mas não se esqueça de como tratar os outros. É provável que você sinta um estresse repentino, então acalme-se e siga suas prioridades. Subir em seu cavalo alto não o levará a lugar nenhum. Humor, sua sinceridade e integridade o ajudarão a evitar uma grande armadilha. Seja você mesmo a todo custo. Você usará seu senso de humor para decidir com quem deseja socializar. No entanto, existem erros que você deve evitar. Não tome os sussurros no corredor como uma verdade sólida. Saber mais. Amor. As reivindicações de seu parceiro alteram seus pensamentos. Amplie sua perspectiva antes de reagir. Alguns de seus medos não têm fundamento. Você vai hesitar muito em dar uma resposta que satisfaça todos. Você vai exigir muito do seu parceiro. As coisas podem ter sido perfeitas ultimamente. Mas você não pode esperar alcançar seus sonhos tão rápido. As coisas levam tempo para progredir. Há um cheiro de rivalidade em sua esfera afetiva. Nesta ocasião você estará disposto a provar o seu valor e fará bem em não desanimar com as aparências. Dinheiro. Medos sobre o futuro podem surgir espontaneamente. Não perca tempo com isso. Cuidado com o que fala se não quiser ofender ninguém. Seus nervos sempre colocam você na defensiva. Você tende a se concentrar demais nos pontos principais de uma atividade e corre o risco de perder de vista detalhes importantes. Trabalho. Seu desejo de alcançar o sucesso torna-se uma obsessão. Mantenha o calma para permanecer eficaz. Você encontrará restrições legais. Não tente contorná-los. Existem outras formas de agir. Pense nisso. É difícil para você levar as coisas a sério. Relaxe seu trabalho será muito mais fácil. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.